Lá pra riba da serra Vou pegar na estrada antes da chuva É distante o remenso pra onde eu vou É no ponto em que o vento faz a curva A vereda onde mora o meu amor Tá baixando depressa a serração No ribeiro a corrente já engrossou Na maré já bateu repentação Trovoada bem perto já roncou Minha mãe deixa um beijo pra senhora Que meu pai ele já me abençoou A saudade me leva eu vou embora Pra vereda onde mora o meu amor Lá pra riba da serra escureceu Lá pro lado do rio o céu fechou Lá pra beira do cais maré encheu Lá pra banda do mar relâmpiou Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Abaixando depressa a serração Com o ribeiro a corrente já engrossou Na maré já bateu repentação Trovoada bem perto já roncou Minha mãe deixa um beijo pra senhora Que meu pai ele já me abençoou A saudade me leva eu vou-me embora Pra vereda onde mora o meu amor Lá pra riba da serra escureceu Lá pro lado do rio o céu fechou Lá pra beira do cais maré encheu Lá pra banda do mar relâmpiou Tchau, 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 tchau